Como é que você pode melhorar a tua voz de manhã? Aquela voz meio de sono, aquela voz meio grossa, como é que você faz para melhorar? Fica comigo nesse vídeo e eu vou te mostrar. Fala pessoal, aqui é o Rafa Barreiros, preparador vocal e quero nesse vídeo mostrar para você algumas coisas simples que você pode fazer para melhorar a tua produção vocal de manhã. Muita gente fala que não consegue cantar de manhã, que não consegue vocalizar, que se sente mal com a voz e não consegue cantar porque a voz está aquela voz adormecida. Antes de começar esse vídeo, quero convidar para você se inscrever no canal, clica no sininho das notificações e curte o vídeo para dar uma força para o canal. Bora lá falar então do que a gente pode fazer para melhorar aquela voz de sono quando você acorda de manhã e não consegue cantar nenhuma notinha. O que você pode notar antes de você pensar em algumas coisas para melhorar? A primeira coisa que você pode fazer é pensar na qualidade e na duração do teu sono. Se você acha que você dormindo duas, três horinhas, como muitos músicos e cantores fazem, você vai ter uma voz boa, é improvável ou muito difícil que você tenha uma voz saudável a médio e longo prazo. Quando você é mais jovem, você consegue até lidar direito com isso, dormindo duas, três, quatro horas por noite. Mas à medida que você vai chegando um pouquinho mais na tua idade, você vai ficando um pouquinho mais velho, o teu corpo vai cobrando mais horas de sono. E é necessário, mesmo que você seja jovem, que você descanse pelo menos umas oito horas por noite. Tem gente que descança um pouco menos, tem gente que precisa um pouco mais desse descanso. Mas se você não tiver um descanso, principalmente à noite, eu sei que muitos músicos e cantores trabalham no período da noite. Mas se você não compensar isso durante o dia, ou não tiver uma rotina para o seu corpo se restaurar, para o seu corpo se realimentar, para você conseguir dormir e realmente descansar, é muito provável que você vá ter problemas na voz se você não tiver noites de sono. Então, olha só, qualidade do sono e quantidade do sono. Se você mora numa região muito poluída, ou se você mora numa região que é muito seca, eu recomendo você comprar umidificadores para você colocar no teu quarto quando você vai dormir. Você coloca esse umidificador para funcionar um pouco antes de você dormir e deixa ele trabalhando durante a noite, para você não ficar com o ambiente tão ressecado. Durma sempre, então, com um umidificador se tua região é muito seca ou, de repente, muito poluída e você se sente muito ressecado. Uma outra dica bem legal é para você não se alimentar tarde. De repente, tudo isso que eu estou falando é o contrário na vida dos músicos e dos cantores. Eu sei bem como é que funciona. Mas se você se acostumar a dormir e se alimentar muito tarde, você talvez vá estar propenso ao refluxo. É quando o ácido do estômago vai subindo e queima as pregas vocais. Então, você vai se sentir de manhã com uma queimação, algumas pessoas com um incômodo muito grande. Então, o refluxo é um fator que pode piorar a voz do cantor. Então, se você gosta de comer aquela pizzinha meia-noite, tomar o teu refrigerante ou tomar um álcool e vai deitar logo em seguida, você está muito propenso a ter problemas de refluxo e isso vai fazer mal para o teu aparelho vocal. Então, evita comer tarde e deitar logo em seguida. Se você comeu tarde, dê pelo menos uma ou duas horas até você poder deitar e descansar. O ideal mesmo é que você coma antes do show e depois você complemente depois do show com uma alimentação leve para você não ir para a sua cama com o corpo com uma alimentação muito pesada. Outra dica que eu quero te dar é com relação ao café da manhã. Você pode tomar um café da manhã reforçado, mas o ideal é que você não pegue muito pesado, principalmente se você está numa noite pós-refluxo, que você teve queimação na garganta ou que você não dormiu bem. Se alimente sempre bem, de forma equilibrada, mas não pegue muito pesado. Outro comentário é com relação ao café. Aqui no Brasil, todo mundo adora café. A gente é um país que consome muito café. O café é ótimo para dar uma levantada, para a gente ter energia, para a gente sair da cama e realmente acordar. Tem pessoas que reclamam daquela dor de cabeça que se não tomar um café de manhã, não funciona. Ou se não tomar um café da manhã, a dor de cabeça ou uma enxaqueca grande vai pegar a pessoa. Ok, mas lembra sempre o seguinte, o café desidrata a voz, entre aspas, né? Então você tem uma desidratação da sua mucosa. E se você toma muito café, você tem que compensar com uma quantidade grande de água para você repor essa hidratação para a sua voz ficar hidratada. Na verdade, o seu equipamento vocal ficar hidratado. Então o café também é dosagem. Você pode tomar café? Claro, pode tomar café. Se você também tem refluxo, pegar mais leve com o refrigerante. E assim por diante, se cuidar para que a sua voz esteja trabalhando sempre num nível de excelência. Mais uma dica importante. Como eu faço para aquecer a minha voz de manhã? Muita gente quer saber como é que você vai aquecer? Aquela voz está muito presa, está muito grave, muito grossa. Como é que você faz para aquecer a sua voz? Se você começar a prestar atenção realmente nesses cuidados, você vai ter um ganho na qualidade da sua voz. E eu vou te dar uma dica muito simples, muito fácil. Quando você levanta, você pode vocalizar de maneira bem tranquila, de maneira bem baixinha, gradual para você ir acordando a tua voz. Então você pode fazer murmurados. Eu tenho uma aula aqui no canal só sobre humming, que seria pequenos sons, partes de melodia que você pode fazer. Não forçando, não exigindo nada do equipamento. Principalmente para quem sofre muito de manhã com a voz muito grave. Você vai lentamente acordando a sua voz com murmurados, por exemplo, que a gente chama de humming também. Você pode fazer pequenas escalas, pequenos trechos de música. E para terminar, eu tenho uma dica muito legal. Se você tem um canudinho como esse aqui, você pode pegar um canudinho de refrigerante, ou um canudo de milkshake, algum canudo que você tenha lá, ou até aquele de pirulito pequenininho. Você pode usar um canudinho para vocalizar, para ajudar a aquecer a sua voz. Eu vou mostrar para você então. Você vai começar com notas do grave para o agudo e do agudo para o grave. Dessa maneira. Grave. Do agudo para o grave. Você vai usar esse canudinho um, dois, três minutos no máximo. Não precisa mais que isso. Você pode fazer escalas, inclusive. Ok? Você pode fazer trechos de melodia, como eu mostrei aqui. Usando o canudinho, você está fazendo um exercício de trato vocal semiocluído. Ou seja, lá dentro da sua boca, no trato vocal, você está estreitando, diminuindo a passagem do ar. E isso vai levar uma energia, uma vibração, para trabalhar melhor tudo que tem dentro do seu trato vocal, inclusive indo em direção às suas pregas vocais. Essa energia de volta também e esse estreitamento é muito interessante para a voz. É muito legal para aquecer a voz de manhã. Eu acho que é uma das maneiras mais fáceis, baratas e tranquilas de você ter um canudinho aí com você e fazer esse aquecimento por dois, três minutos de manhã. Você pode repetir esses exercícios com canudinho ao longo do dia, sempre dois, três minutos, fazendo vocalizações simples, trechos de música e escalas. Pessoal, dessa forma, usando ferramentas muito simples, você pode acordar a sua voz, melhorar aquela voz da manhã, aquela voz de sono, aquela voz pesada, às vezes rachada, tomando esses cuidados que eu falei para você, dormindo bem. E se você ingere muito café, não esquece de ingerir bastante quantidade de água para você compensar essa desidratação que o café produz. Cuidado com o refluxo, durma bastante, descanse à noite, a sua voz precisa de descanso e lembre-se de manhã de vocalizar de maneira bem tranquila e você pode usar um canudinho que nem esse que vai funcionar. A sua voz da manhã, aquela voz bem grossa, bem raspada, bem feia, ela vai melhorar rapidamente se você seguir esses conselhos que eu estou te dando. Tá bom? Pessoal, um abraço para vocês, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima.